Meu pai, quando ele começou a empresa, ele percebeu que não tinha, no Brasil, janelas anti-ruído. Ele via que tinha isso no exterior, principalmente por conta do frio. Então, na Europa, as janelas, elas são mais robustas por uma questão térmica. Mas, no Brasil, as janelas não têm esse diferencial. E ele viu também nos Estados Unidos, em Nova Iorque. Então, ele começou a fazer isso, vidro duplo, esquadrias anti-ruído, e foi percebendo que tinha um mercado. Principalmente, a gente está falando de São Paulo, uma cidade muito barulhenta. E, hoje em dia, a gente tem muitas outras cidades barulhentas. E como uma solução. Então, ele enxergou a janela anti-ruído como uma solução para melhorar o bem-estar. Tanto dentro de casa, durante o dia, principalmente à noite, na hora de dormir. Na pandemia, com home office, as pessoas foram percebendo mesmo quão barulhenta era dentro de casa, durante o dia.